Hora da Dona Coruja Oi pessoal, tá começando mais um Hora da Dona Coruja E ela deixou cada cartinha a mais totalmente excelente aqui Não sei nem qual escolher Na verdade eu vou fazer um unidunitê aqui Unidunitê Você aqui A primeira cartinha que eu tenho é da lua É da Lua Cali Adorei esse nome, hein? Ela é de Assis, São Paulo E ela diz assim Eu amo o Gental da Cultura e eu assisto todos os dias Boa lua Eles contam lindas histórias No caso eles somos nós Eu, meu irmão, Rosário, Félia, uau Eu gosto muito da cor rosa E o mais forte favorito é a bola Lua, que legal E olha só o desenho totalmente excelente Que a Lua Cali fez Eu amei Um céu estrelado Com estrelas vermelhinhas Ai, Lua, amei Ai, não tem só essa cartinha não Também tenho aqui a cartinha da Julia e Yasmin Agora eu não sei se eu não consegui falar direitinho Seu nome, viu? Você me desculpa se eu errar Mas, ó É Rohrer 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 Rohrerger Rohrerger É um nome bonito Mas é difícil de falar Brusque e Santa Catarina Rohrerger Deve ser isso Será que eu acertei bom? Ela diz assim Julinha Ela diz assim Eu não tenho preferidos Mas todos vocês são meus preferidos Até já me inscrevi no canal de vocês Ah, é verdade A gente tem um canal no Youtube Se você não se inscreveu Eu aproveito para se inscrever Quintal da Cultura É youtube.com Barra Quintal da Cultura É fácil Muitos beijinhos Da Julia Ai, Juju 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 E foi meu balangandã Olha que lindo O desenho da Juju Juju Balangandã Eu amei Ai, Juju Você é uma artista E não é só isso Nem mais Temos aqui também A Ana Beatriz Silva Coutinho Que mora em Igaporã Que é na Bahia Que ela adora a Bahia Ela tem 5 aninhos Ela diz Oi, Quintal da Cultura Oi Meu nome é Ana E eu moro em Igaporã E meu personagem favorito É Dorotel Pá, 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 pá Porque ela gosta de moça Pois é, pois é Você também gosta Pois é, pois é Que temos bom gosto Pois é, pois é Ela manda um beijo Não é só isso Ela manda desenhos Olha que coisa mais linda Mas são diversos desenhos Da lindoninha Ana Beatriz Eu amei Muito bonitinho Com coração Que amorzinho Eu amei E agora estou muito curiosa Para saber se tem Outros também Outros Outros Outras cartinhas Da Dona Coruja Eu queria muito ver Será que tem? Ludovico E aí Você tem outras cartinhas? Mostra para mim Ludovico É com você Ai, a minha irmã É tão bonitinha Essa é tão bonitinha Bom, eu também tenho cartas sim, pessoal Olha Essa aqui quem mandou foi o Arthur Henrique Simão Que é de Juiz de Fora Em Minas Gerais Beijo Para todo mundo de Juiz de Fora O Arthur Henrique Ele tem seis anos E diz assim Oi, pessoal Oiê Meu nome é Arthur Henrique E tenho seis anos Gostei muito do programa Sobre o Leonardo da Vinci Você gostou? Que legal O Ludovico estava muito legal De Leonardo Você gostou? Que bom Obrigado Eu estou treinando De repente Quem sabe um dia Eu trabalhei num teatro Sei lá Valeu pelo apoio Viu, Arthur? E diz assim também Olha Eu assisto vocês Todos os dias Um abraço Um abração Para você também, Arthur Obrigado pela carta E obrigado pelos desenhos Dá uma olhada no capricho Olha só Tá, dá Dá para ver? Ludovico Ofélia Osório Doroteia Demais E olha o capricho desse aqui Eu estou na capa Quintal da cultura Com Ludovico Ludovico Demais Obrigado, Arthur Dá um beijão em todo mundo De Minas Gerais Mais uma Mais uma Essa carta agora Quem mandou foi a Paula Silvia Tótaro Paula Silva Tótaro De Belo Horizonte Também em Minas Gerais Eu já falei Certo Seu nome, Paulinha É Não sei se é Tótaro Ou Totaro Paula Silva Tótaro Tudo certo Bom, diz assim Oi pessoal O meu nome é Paula Silva E eu moro em Belo Horizonte BH Eu gosto muito de assistir vocês Principalmente da escolinha Que bom Que bom A Doroteia e o Ludovico São os meus favoritos Obrigado, Paula Obrigado Mas eu gosto de todo mundo Obrigado também, Paula Eu me divino Estou muito com a bagunça De vocês Continuem com essa alegria Não faça bagunça não Acontece mesmo Sem querer Bom, então Paula A Paula também manda Um lindo desenho Dá uma olhada Dá uma olhada Tá, dá Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra enxergar? Adorou O Quilonio O Ludovico Eu mesmo é Osório Ofélia Minhoquias E a Filomena Ai, que lindos Puxa Uma saudade da Filó Ô Filó Qualquer hora Faz uma chamada de vídeo Pra gente Ou Ou Manda uma carta Aqui com a Dona Coruja Estou com saudades Bom, é isso aí Bom, pessoal Então tem mais carta ainda Mas agora É com a Ofélia Vai daí Ofélia Sirigdum Valeu, Ludo Eu tô aqui muito feliz Porque a Dona Coruja Também passou aqui Vamos ver Que cartinha Que eu tenho aqui comigo Eu tô com a cartinha Do Vendel Vendel de Sousa Lima Ele é do Embu das Artes E por isso A sua cartinha É bem artística Já já Eu vou mostrar pra vocês Oi, Quintal da Cultura Meu nome é Vendel E tenho quatro irmãos Lucas Heitor Maiara E Otávio Um beijo pra todos vocês Pra toda essa família linda Assisto vocês Desde os meus quatro anos Hoje estou com onze Beijos a todos do Quintal E a TV Cultura Obrigado Por ter um programa Que pensa nas crianças Ai, que coisa mais linda Não precisa agradecer A gente que agradece Tanto carinho Que a gente vai pensar Nas crianças sim Olha que linda A cartinha dele Gente, que artístico Olha, ele queimou aqui As pontinhas Pra ficar bem lindo Bem artístico Olha aqui Todos nós Aqui que desenho lindo Eu estou aqui Com meu Black Power E com meu raio Iluminando tudo Arrasou, Vendel Muito obrigada Eu tenho mais uma cartinha aqui Tá? É da Rebeca Vieira da Silva Ela é de Machadinho do Oeste De Rondônia Oi, turma do Quintal da Cultura Tudo bem? Tudo bem, Rebeca É, me chamo Rebeca Tenho oito anos E tenho uma irmã Chamada Ana Vitória Um beijo, Ana Vitória Eu e minha irmã Assistimos vocês na TV Todos os dias Odara Eu amo todos vocês Amo as brincadeiras do Ludovico Os gritos da Doroteia E a Ofélia falando Ziriguidum Um beijo e um abraço Para todos vocês Um beijo e um abraço Mas peraí Porque eu vou mostrar Calma O desenho dela Pra vocês Olha aqui Que coisa mais linda Toda turma com flores Sol iluminando E olha Presta atenção, Dorô Não é pra amassar É um coração rosa Batendo de muito carinho E amor É com vocês Zazão Aê Obrigado Tchutchinha Tô adorando Essa hora da Dona Coruja Olha só A próxima carta Vem de Osasco São Paulo E quem enviou Foi uma figurinha Fofa Que é o Enzo Enzo Henrique E o Enzo Mandou pra gente Um desenho muito fofo Escreveu assim Quintal da cultura Esse é o quintal E esse é o desenho Do Enzo Olha só Tem árvore frutífera Tem uma casinha aqui Tem a casinha Da Minhoquias Tem aqui o patosório Tem aqui a turminha brincando E tá escrito Enzo Ah que fofurinha Muito obrigado Enzo E muito obrigado Quem escreveu a cartinha Porque o Enzo aqui Deve ter Sei lá É pequenininho Não veio A data de Não veio Quantos anos ele tem Mas eu creio Pelo desenho Que ele seja Uma fofurinha Pequenitica Não é? Então um beijo Pra todo mundo De Osasco E aqui eu acho Que tem o nome da Ah da Magda A Magda Que deve ter ajudado Aqui o Enzo Beijo Magda E agora Um outro desenho Muito fofo também Que vem de Minas Gerais De Berizal Minas Gerais Quem mandou foi Luiz Guilherme Ventura Lopes Que tem nove anos E escreveu assim Oi quintal da cultura Oi Luiz Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Luiz Meu nome é Luiz Guilherme E moro em Berizal Minas Gerais Tenho nove anos E assisto desde os meus quatro Uou Adoro o Ludovic e a Doroteia Um beijo pra vocês E tchau Mas gente Olha Pense Numa cartinha caprichada Num desenho fofo Olha só isso Todos nós E fofurinha E o sol Gente O sol aquecendo Nós Quatro A flor E as gramas Adorei Gente Um beijo pra todo mundo De Berizal Minas Gerais E mandem cartinhas Pra gente Agora a próxima carta Gente Também é bem bacana E ó É de uma pessoa Assim Muito ligada às artes Porque mandou várias artes Aqui pra gente Eu vou tentar mostrar pra vocês Quem mandou foi O Ícaro Silva Nome de artista De São Paulo Ele escreve Adoro vocês Principalmente Quando a Dorofala É a rosa E a Ofélia diz Zozó Não me chama de Zozó Eu queria que tivesse Outro episódio De terror E de viagem no tempo Uau Seria bem legal É Pois é Gosto muito da ideia Viu Adoro vocês Odara Não perco nenhum episódio Por isso Toma estes desenhos Olha só pessoal Primeiro aqui Um desenho fofo Meu Tadá Com recorte Não é muito fofo? É fofo Aí tem aqui ó O Ludovico também Ele desenhou Aqui No caderno Depois recortou Adoro esses desenhos De recorte e colagem Agora é só colar né gente Ó Desenhou a mim novamente Olha só Fez o corpinho Fez toda a minha roupa E recortou Adorei gente Vou pregar no meu mural E fez também a Doroteia Olha isso gente Uhul Olha que fofurinha Bonitinho Viu? E ó Tem um desenho muito legal Aqui também Que eu vou mostrar Pera aí gente Paciência Porque é muita coisa Aqui na minha mão Mas eu vou mostrar Esse aqui Onde ele está Com a minha titia Fefélia Olha só E ele diz assim Eu Aí a minha titia Está dizendo Ô Dara E ele está dizendo Da hora Muito bom Ah muito fofo Viu? Gostei muito Ícaro Obrigado Obrigado para todo mundo Obrigado para todo mundo aí Da sua casa Da sua região Você não falou o bairro Só está escrito São Paulo SP Então quero mandar um beijo Para todo mundo aí Tá bom? E é isso aí meu pessoal Até a próxima Hora da Dona Coruja Tchau 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 Tchau